As igrejas atuais mais parecem como casa de shows do que a casa de adorar a Deus. Isso porque homens e mulheres vão até a igreja com um propósito bem diferente do que buscar a Deus. O que vemos acontecendo em muitas igrejas é uma comprovação de que o evangelho de Jesus está indo embora. E junto vai a esperança da salvação. Estão fazendo da igreja um espaço de entretenimento. Isso porque estamos em um tempo que a igreja evangélica é agitada por uma novidade. E a internet é bombardeada por episódios mais absurdos que o outro que essas igrejas vêm aprontando. Então já vai deixando o seu like abençoado aqui no canal. Porque vamos conhecer a partir de agora coisas absurdas que aconteceu na igreja. A gente vê cada coisa por aí que não dá para acreditar. Realmente a internet é um mundo de informação na palma da nossa mão. Graças a essa tecnologia que temos cenas como essa. E até mesmo nas igrejas podem acontecer situações engraçadas ou assustadoras. E os irmãos não perdem tempo e registram tudo e jogam na rede. No mundo evangélico tem bastante situações bizarras que acontecem dentro de igrejas. Esse povo está se superando cada vez mais e está cada vez mais ganhando destaque na internet. Diante dos seus olhos, essas cenas. E a pergunta é, cenas como essa servem para que? Edificar a igreja ou envergonhar cada vez mais o evangelho de Jesus? É por acontecimentos como estes que os pastores estão cada vez mais sendo alvos de críticas. Por estarem sempre expostos nessas situações um tanto bizarras. A igreja evangélica tem a finalidade de alcançar vidas para Jesus através da pregação da palavra, que é a Bíblia. Mas, infelizmente, muitos dos pastores acabam sendo cada vez mais alvo de críticas pelas situações que passam. Por cometerem algo engraçado ou assustador, são expostos na internet. Com o avanço da internet, os pastores aderiram também esse meio digital para fazer suas pregações. E até tem espaço para pastoras, que já estão ganhando fama com suas pregações pra lá de estranhas. Essa é a famosinha Vitória Souza. É a pastora da nova geração que descobriu uma nova forma de pregar e impactar as pessoas. Ela deixou a Bíblia de lado e agora usa iPhone. E veja só no que vai dar. Quem olha agora pro iPhone e pra Samsung, se você for comprar o iPhone, vai ter um valor. Se você for comprar o Samsung, também vai ter outro. Se já eu fui olhar o preço de um Samsung, eu vi que ele tava mais em conta. Ele tava mais... Aí eu peguei e falei assim, eu quero o iPhone. Mas o valor que eu tenho, posso comprar um? Mas o que que eu quero? O iPhone. Só que o valor que eu tenho, consegue comprar o iPhone? Não. Porque ele não tem um preço, ele tem um valor. Posso falar uma coisa pra você? Para de se rebaixar. Por causa que o preço dos outros é mais em conta. Porque se o outro faz mais barato, vai fazer com o outro. Deus não te chamou pra ter preço, Deus te chamou pra ter valor. Deus não te chamou pra ter preço, Deus te chamou pra ter valor. Como vemos, essa pastora Tim usa um exemplo bem prático para fazer com que os fiéis entendem o propósito do Senhor. Cantor. Aliás, essa pastora Tim, ela sempre usa um iPhone para fazer analogia a algo. O objetivo é impactar mesmo. E o que sabemos é que essa Vitória Souza, ela é muito fã mesmo de celular. Não é à toa que ficou conhecida como a pastora do iPhone. Cantor exagerado. Agora chegou a vez de falar do mestre das firulas vocais. Era simplesmente só cantar a música. Mas esse acabou se empolgando demais e surpreendeu toda a igreja. Em tua presença, oh Deus, quando eu chorei... Até os cantores profissionais exageram um pouco nas suas performances na igreja. Agora esse aqui já foi longe demais. Isso porque ele resolveu dar uma aula de técnicas vocais bem na hora do louvor. Vamos ver. Espera em Deus, pois ainda eu louarei. Eu louarei. Esmerilá é quando a pessoa não canta o hino na sua pureza. Ele faz um arranhado, um escavacado e um negócio todo. Aí eu digo, está esmerilando o hino. Canta o hino na sua simplicidade. Por exemplo, o hino 15. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Não esmerilha o hino não. Canta o hino normal como ele é. Está certo? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que hino eu vou tomar da minha vida? O hino tem a sua simplicidade. Cantor, voz de guitarra. E continuando nessa pegada de firula na voz, vemos esse cantor aqui que também resolveu dar uma verdadeira aula de sorfejo. Ele teve a brilhante ideia de fazer o solo de guitarra na voz. Veja com seus próprios ouvidos. Música E aí, tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece de deixar o like aqui e comente o que você acha dessas coisas absurdas que acontecem nas igrejas. Agora direto das gringas para o púlpito da igreja. É hora de ouvirmos músicas seculares tocadas na igreja, isso mesmo. E já vai vendo o que esse cantor aprontou aqui. Genial, mano! É vendo isso que confesso que não existe música do mundo, é música de Deus. Pois este e esses irmãos estão de brincadeira. Seu único filho, seu único filho, para que todo, que nele crê, que nele crê, não pereça, não pereça, nós tem a vida eterna, nós tem a vida eterna. Acredite, isso é numa igreja. É, depois não vem reclamar quando Deus pesa a mão, tá avisado. Na internet, há uma fonte inesgotável de registros, é que vemos pastores aprontando cada doideira nos altares das igrejas. Seja aqui no Brasil ou lá fora, sempre tem aquele religioso que fazem coisas absurdas em nome de Deus. E aí? E aí? E aí? Parece nojento aos nossos olhos, mas seria essa cena bem vista aos olhos de Deus? Ou até Deus está com medo dessas coisas estranhas que vêm surgindo em igrejas? Seria esse um ritual pagão disfarçado de evangelho? E quem pratica esses rituais está de fato preocupado em ensinar o caminho da salvação a alguém? Bom, o fato mesmo é que esse comportamento do apóstolo foi muita falta de higiene. A repercussão do vídeo foi tão intensa que sites intitulados de incrédulos propagaram a bizarrice do apóstolo e isso tem impressionado e chamado a atenção dos internautas. E é claro, causou uma grande polêmica. Nesse vídeo mostram o culto e uma fila de pessoas aguardando a oração em frente ao altar. E o pastor, ao tomar um gole do copo d'água, abre a boca do primeiro na fila e cospe dentro. Eita! Que nojo! Pensou se esta moda pega aí na sua igreja? O seu pastor cuspindo na sua boca e mandando você engolir? Uma nojeira dessa está amarrada em nome de Jesus. Se nas igrejas era preciso esperar passar o coador para se ofertar? Já com a tecnologia é diferente. A nova modernidade é o famoso Pix. Vamos ver. Oi meu Pix, irmão. Hoje a campanha é 24 de novembro. Se tu pode colocar 25, pode colocar. É pra obra de Deus. Aqui não é pra mim, aqui é pra obra. Aham. Sei. Elaia? O diabo trava. O diabo trava. Mas enquanto eu estou aqui eu estou escutando barulho de espada ó. Barulho de espada. Rabá Aussia. Rabante, Oravó-cia Revaia. Eu estou escutando barulho de guerra. Batalha travada no meio. Vem tudo bem. Rabante 영상。」 Revaia. O diabo ele vem e coloca barreira. Aí o que eram os anjos que fazem? Rab surrounding. A do FineAhara. O anjo vem com espadas assim ó ó ó Ó, 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 o anjo vem cortando a nuva escura A robô de que é de ossóvia A rabaxu e terefácia O anjo vem cortando a cica nuva escura A rabaxu e anjo... Tu viu, anjo? Se prepare que teu pique vai ser visitado! Ele não vai, não! Sabe quando alguém leva um dombo e você cai na gargalhada rindo muito? Pois é, é bom você ir numa igreja mais próxima aí de sua casa E pedir perdão a Deus E orar muito pra o Senhor tirar esse mal do riso que está dentro de você Apesar que o que vamos ver aqui, além de trazer uma reflexão, vai nos fazer rir muito Então só ore a Deus pra que nada de mal aconteça quando alguém cair Tipo que não quebre nenhum osso, né? Nessa igreja que vamos ver é a mais pura zoeira Afinal, quem consegue ficar sério diante de uma cena dessa? E Naum é um profeta da bíblia que na hora que ele ia cortar o cabelo A pessoa que corta o cabelo já sabe qual que seria o corte Qual que vai ser o corte hoje? Naum? Meu Deus Através da bíblia é feito a evangelização diretamente ao coração do fiel Mas, infelizmente, muitos dos pastores acabam sendo cada vez mais alvo de críticas pelas situações que passam Qual que vai ser o corte hoje? Naum? Já esse outro levou foi um susto Para muitos, o sobrenatural pode acontecer em qualquer momento Para comprovar o poder de Deus Nesse caso que vamos ver, algo que pode ser mera coincidência Para pessoas religiosas, trata-se de uma manifestação espiritual Se você está bem gordinha, essa igreja é a mais recomendada Que tal participar da unção do emagrecimento? Quarta-feira eu só veio Aí só lembra que eu falei Sabe o que eu disse quarta-feira? Todo mundo, quando sair do culto, você vai pesar Porque quarta-feira que vem Você vai dar o testemunho que perdeu dois, três, quatro Aí você já veio domingo, já conta o testemunho, né? Onde eu pesei? Eu estava com oitenta e sete O milagre do emagrecimento E em apenas cinco dias Tudo isso? Ontem eu pesei setenta e sete Parece doideira, mas é isso mesmo que aconteceu No vídeo transmitido ao vivo O religioso convoca os fiéis com sobrepeso A subirem ao palco para receber o milagre Não, o senhor está brincando comigo Morrei, ó Três furo, três furo Quarta-feira eu só estava com oitenta e sete O senhor pesou na balança Pesei Aí o senhor pesou de novo Ontem Quantos quilos? Setenta e sete Dez quilos Dez quilos Mentiroso Seria isso possível? Perder pesos com orações dos pastores? Não E aí, o que você achou? Vale a pena participar dessa lipoaspiração divina? Porém, para uma parte dos evangélicos não acreditam nesse ocorrido E entre críticas isso beira ao ridículo Tem pregador que precisa vigiar muito Pois o inimigo a todo custo quer atacá-lo E quem sabe ele pode estar atrás Só esperando para manifestar Tudo começa com essa cena desse jovem com um semblante nada normal Olhando para o apóstolo no altar E já começa com um golpe nos obreiros E aí que o Valdemiro resolve descer do altar para resolver o problema E cara a cara com o demônio começa a luta Mas é dominado E parece que funcionou Bastaram algumas palavras no pé do ouvido Que o diabo saiu completamente Seria tudo isso uma encenação? Não é o que diz Valdemiro Esse aí não adianta você dizer Ele tá fingindo, não dá pra não Esse aqui é a sangue da cabeça dele E Valdemiro se exalta do grande feito Isso sim que é encarar o cão com unhas e dentes É bom ver o diabo de joelho derrotado Diabo de joelho não é botar pessoas que manifestam na igreja de joelho Isso é palhaçada Eu quero você de joelho Você vai ficar de joelho aqui agora Não vai não Ele não vai não De joelho aí agora Agora Isso é palhaçada Você enverga com risco do pastor Isso é palhaçada Não é botar Porque o joelho ali tá machucando a pessoa Diabo de joelho é o diabo derrotado Confessando que só o Senhor é Deus Se tem um som na minha mão Eu não vou tocar em você Você vai se ajoelhar, Satanás Cai de joelhos agora 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 vai embora Vai embora Em nome de Jesus Diabo de joelho Diabo de joelho não é botar pessoas que manifestam na igreja de joelho Isso é palhaçada Como é que é? Isso é palhaçada Sem ver é com risco do pastor Demônio De joelho Vamos De joelho De joelho Bota de joelho Cai de joelhos agora Funk de joelho Funk de joelho No gênero musical funk Ao som do batidão O destaque está em dançar eroticamente E não é que alguns já trouxeram isso pra dentro das igrejas? Não acredita? Então veja essa cena Essa cena foi só pra esquentar E nem sei se isso é funk Mas o que precisamos dizer É que as irmãzinhas da igreja Parece ser o alvo desse ritmo mundano E olha a música que fizeram pra elas Depois do cutinho elas falam Esse é o varão Esse é o varão Elas falam Esse é o varão Esse é o varão Elas falam Esse é o varão Nós ora por ela Oi, benção Jeju e oração Depois do cutinho elas falam Esse é o varão Esse é o varão Pra quem é filho de Deus Vai cantar esse refrão Vai, vai Jesus é bom No diabo é vacilão Vai, vai Jesus é bom No diabo é vacilão Tá ligado? Seus pastores conseguem ter admiração Por seus belos sermões e gritos Que dão no altar Por que não os irmãos que cantam também, né? Afinal, em uma igreja Há espaço para todos Porque tem alguns irmãozinhos Que também querem aproveitar esse momento E brilhar na hora do louvor Mas infelizmente Há alguns que não mandam bem na afinação E daí o jeito é cantar o hino De qualquer jeito mesmo Ainda bem que Deus é bondoso Se não já fumegava essa irmã que canta Vamos pro próximo Uma letra profunda Que nos conecta com Deus E tu és Deus Microfone também, tá? E tu és Deus Tu és Senhor E nessas oportunidades que eles têm para cantar Tem até um irmão que não aguenta ouvir E cai com a cadeira É meu amigo, minha amiga Espero que não tenhas se sentido ofendidos com o que mostramos Afinal, isso serve para refletirmos com um bom humor E que tenhamos forças Para podermos enfrentar esse conturbado mundo gospel Que a cada dia está mais se afundando Fico por aqui Deus abençoe você E até mais Tchau 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 Tchau